É Ricardo, o Goiás está ganhando do Santa César a Colômbia. Aí quem que tem mais fechaba? 3, 2, 1... Aqui? Primeira vez não cai aqui. Ah então, isso é diferente. Porra é diferente, Ricardo? É. Uma morte diferenciada com o canal, né? Porra, esse cara só cai lá e tal, só morre lá. Tem aqui porra. É que depende, o Xablau por exemplo tenta fazer umas coisinhas diferentes com ela e ela vai meter o pé na bunda dele. Ah, mas dedo no cu e gritaria é foda, né? Tem tanta coisa diferente com ela, você não tem ideia. Olha aí, cara. Olha aí, tudo ficou até branco em homenagem aí, ó. Caralho, gente pra porra caindo aqui. Só tomava leite de manga. Pera aí, leite de que? De manga? Feito em morro por terra. Vem aqui, bot, me ajuda. Cara, como é que eu desço daqui? Já não tenho lugar nada a ver. Como é que desce aqui, Beck? Aceitua dano aí, ó. Eu desci, eu desci, mano. Tomei dano. Aqui, ó. Aqui, ó. Porra, Xablau. Pera aí que eu tô sem arma, tá? É, eu tô com só SMG. Eu tô com uma SMG também. Cara, mas isso é bota. Não, mas vocês estão... Nossa, vocês são muito boas, cara. Atirou lesa do lado de vocês. Pega só, amigo. Me deu uma porra. Caralho, marcou pra caralho, caralho. E esse negócio invisível aqui? Nossa, me ajudou muito. Caralho. Isso aqui é um bot, burro. É, mas tem cara vindo ali atrás, Xablau. Aí, aí, ó. Eu não tenho nada pra ajudar. Vou estar ali atrás. Aonde, aonde, aonde? Ah, não. Morri por um bloco. O que é que o cara é esse, velho? Mas a minha aqui, o Becker, no chão ali, ó. Fica, bláu. Eu não tenho arma. Caralho, acabou a minha munição. Então me salva aqui atrás do bagulho. Não, fica atrás, não. Vem pra cá. Aqui não tem arma. Tem arma na tua mão, burro. Aqui, Zé Ruela. Cara invisível aqui, Ricardo. Aqui em mim. O cara tá aqui atrás, cara. O teu tá aqui atrás, olha. Ah, esse é o bot que eu esqueci de ver. E pistola aqui atrás da pilastra. Caralho, velho. Caralho, velho. Cara, que merda a gente veio cair aqui, velho. Ah, é bom que é loucurada, né? Mas... Caralho, eu morri pro bot, não? Ah, não. Foi pro... Não, eu morri pro bot. Relíquia e guarda da selva. Eu morri com esse bot aí desgraçado. Porra, mano. Foi legal. Foi legal. Não, foi legal, porra. Legal, porra. É muito legal, mano. Olha o Robocop aí. Eu tô tomando um Robocop aqui, viada. A cidade tem teto voando. E tu, que é a cidade explosiva? Acabou, acabou já a cidade explosiva. Vem, vamos continuar. Ah, tá caindo aqui agora, dozela? Não, não. Depois que morreu naquela lá, vai pra cá. Não, não, cara. Eu tô caindo. Eu tô caindo. Eu vou cair lá de novo. Eu não tô caindo aqui. Mas você sabe, tem que pular antes pra ir pro lugar. Não é que nem um cube. Que tu cai em cima do lugar e só desce pra baixo. Ah, eu descer pra cima que é foda, né, Xabal? Fala pra ele. Ah, ele acha que ele é burro. É que pode descer pro lado também, né? Não, descer só pra baixo. Ah, eu gosto de cair naquela loucurada ali, foi da hora. Come o bagulho. Olha aí, Xabal. Tá achando que tá no restaurante ali, tá? Ah, tá achando que tá jantando. Tô comendo, Xabal. Perfeito. Vai deixar ou é o cara? Tá achando que é ouro, Ricardo? Ah, tô achando que tá fofo. Ah, mas se tu gostasse de mulher assim, Xabal, qual seria o teu tipo? Já falei, morena ou cachada. Tá certo. Mas como não gosta é morena ou cachada, né, Xabal? Como não gosto é só morena. Sim. Tá certo. Você gosta de cabelo mais curtinho, né, Xabal? É que ele tá se referindo da pessoa, entendeu? Pra uma pessoa morena. Ah, vai deixar aí, Beck? Não. Tá errado. Pelo menos o meu joelho tá inteiro. Xiz, cara. Pegou pra eu. Vai chinar muito você. Vai falar da onda. Desculpa. Ele vem, pelo menos eu machiquei meu joelho me exercitando. O cara apareceu no tubo de pasta de dente, avançado. Ah, vou rouco, Martinho. Cabe nem falar isso que expõe os dentes a cada... 7 anos. 15 em 15 dias. Mas isso só em dia par, né? Ah, como de 15 em 15 não tem dia par daí, porra. É se for... se o 15... o 15º dia cair numa segunda. Não, mas é de 15 em 15. Ninguém tá falando de semana, cara. Escova o dente não, Beck? Você não falou a cada 2 semanas. Você falou de 15 em 15. Eu escovo os dentes quando eu lembro que tem que escovar os dentes. Só quando voa o telhado dele, Xabal. Aí ele vai escovar. Quando eu como carne ou pipoca. Olha aí, Xabal. Quando que ele te comeu pela última vez? Só pra gente ver quando eu escovo o dente. Ah, né? 2 segundos, Ricardo. Vem, Xabal. Fala aí. O outro de mortinho. E o outro de silenomato. Tá certo. Vê que eu tô errado. Dá pra tu parar. Eu não sabia que eu ia fazer com ele não, peraí. Que legal disso. Só lá tem um mortal, velho. Ah, eu não sabia que o moto pulava, velho. Tem cara em grande, velho. Não, o bom é que vocês nem chamaram atenção, então tá de boa. Tô pegando, pegando a bandeira agora, tá? Nossa, moto pula, cara. Que loucura. Será que eu ouviu falar em mountain back, não? Tem cara em grande, é babaca. E o que tu quer que eu faço? Tu acha que eu sou o quê? Sou Viana agora? É um ancefalo. Mano, na hora de botar dentro tava legal, né? Tá aqui o flare aí já. Já marcou todo. Já pacotou por favor, velho. Fudeu. Eu tô falando uma de rush, cara. Não desce, chabla. Perda ajuda, perda ajuda. Ah, eu tô sem, eu vi. Eu me matei pra mim mesmo. Boa, boa. Solta mais um. Solta mais um não, né? Tá aqui comigo, tá aqui comigo. O Ricardo tem um come back ainda. Boa, finaliza até que o outro vai chegar. É o bot que eu conheci. É o bot? É o bot, o que tá comigo é o bot. Tá aqui, ó, tá aqui, ó. Calma, calma, calma. Vira de novo, vira de novo, vira de novo. Vai salvar, vai salvar aqui sim, meu. Ele recuperou a vida. Nossa, um só. Que bosta, cara. Eu tava com muita pouca vida. Boa, Xibal. Tu já se matou duas vezes. Quando que você vai começar a jogar? Peripou, nossa. Se você não é doido, eu vou mandar o vídeo pra você. Ai, 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 ai. Ele ficou no avião. Não é. Não é um avião, né? Mas tudo bem. Ah, conversando com o motorista, primeiramente é um ônibus. Primeiramente você tá errado. É porque tu tá certo. Sim, porque eu tô bem aqui já colocado, ó. Não, aqui não tem ninguém, não. Toma, otário. Tem cara vindo aí, Ricardo. Olha pra cima aí, ó. Vem pra cá, vem. Isso, vem pra cá, chegue. Ricardo, quer um cara aí com você. Onde? Na... 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 Na sul esquerda. Eu tiro o trampolim do palácio Não tem um shield aqui, que desgraça Eu to com um monte aqui Já lhe ajuda Ricardo, eu não vou poder O que? Ele pegava aquela bola Cara, aquela bola foi difícil A bola foi no meio A bola foi no meio A bola foi no meio Foi no canchinho Cara A bola foi no meio A bola foi no meio Ou no meio, não? Cadê os outros chavar? Deve ter caído lá na selva Chavar de pedra Chava da Antártida Antártida Olha Pô Simplesmente beconcil Que isso, Becker? Vai fazer a limpa? Sou caro pra você, né? Que isso O homem ta comendo do sapo O que que é? O homem ta com o veneninho do sapo O homem ta com o veneninho do sapo Eu to rindo Tá matando todo mundo ali Tô fazendo a linha ele Bem caladinho, só matando a botecada Botecada do cacete Na minha vida A mesma A mesma que eu nem iniciei Tá ligado Existia um jeito de bote, mas ta trocando tiro Então Isso é bom, né? Sobrou alguma coisa aí? Sobrou Mas ta mole Fala pra ele Fala pra ele Fala pra ele que não tem intimidade Se sente pra fazer esse tipo de... Tô chegando aí, chegando de passarinho Que isso, Ricardo? Tô tentando fogo aí E foi? Sentaram pra ganhar alguém aqui Mas não foi em mim, não Cara, esse daí é barulho de helicóptero É, é bote, bec Deixa pra mim, bec Fala pra mim, é um cacete, chavó Ah, que chum Que porra Eu quero acalá-lo ali, não é um cacete Ah, bec, é luva divisiva aqui, ó Ah, bec, é luva divisiva aqui, ó Tudo invisivo, mano Se aí tu ficar aqui em cima, quem é que pega as coisas primeiro? A gente vai mais perto do centro Eu tô bem de lute, filho Só vou pegar as balas Falei Se tu tá bem de lute, então por que que tu tá aqui, ô merda? Tu tá bem de lute, então por que que tu tá aqui, ô merda? Ah, tô mal de bala Vai ficar mal de tudo daqui a pouco Vai ficar mal de tudo daqui a pouco Tá vendo aí, Ricardo? O cara me ameaçando, Ricardo Tá errado Tá erradíssimo Vem cá Vem cá, bec, tem uma minha azul aqui, ó É tudo roxo, filho Tá achando que eu tô liso, né? Sim Vou jogar Olha bem pra onde é que tu tá indo, chavó Eu tô indo pra 6 E tu tá atrás de mim, burro Será que vai ser o mesmo daquela hora? Vamos abrir aqui Ih, não é 50 e 50 Ó, falei Peguei errado, pronto Sim Cara, tem um pé d'água aqui agora Como é que você sabe que era um pé? Ah, a chuva tá forte Ah, a chuva tá forte O que você tem a ver? Ok, aqui é da... deixa que eu pego Ele caiu chutando por acaso, pra você saber que é um pé? Ou um a pé Tu vai tomar uma pé Tu vai tomar uma pé E é isso sim Peraí, dinossauro desgraçado Ai, tu fez eu cair, viado Olha o que ele me fez fazer, cara Ih, rapaz, essa aqui é boa Cara Qual é a sua, velho? Prefeito Começou a carne agora Ih O cara quebrou meu shield, viado Cadê meu sinalizador? Pedeu, eu perdi o sinalizador Vê ali ó Sabe, eu só tenho arma de perto Então Um bagulhinho aqui Eu vou tentar avançar Puta, mas é lá naquele lugar que a gente morreu, cara Não é... não é no mesmo lugar Mas é bem parecido Vamos brinhar nossa morte então, né, Becadas Pega esse daqui da direita, Bec Pega esse daqui da direita, Bec Pega esse daqui da direita, Bec Pega esse daqui da direita Marcou alguém? Marcou aqui Morreu Caralho é boa, cara Mas só pra longe mesmo Boa Oito pesado, boa Cais oi quebrar Eeeh, é Becker. O Becker ta aqui, xabó. Estou de Becker. Estou tomando a bandeira ai. Outro. Ah, não. O que eu respeito? O Becker tá longe. Eu gostei que essas bandeiras é muito fácil de se esconder, o cara fica aqui assim, ó. Ou dá pra ficar de longe, depois quando o cara vim, só. Só passar a mão, né, Becker? Ah, ele gosta. Só passar a mãozinha, safada. É, Becker, tu é feio. Puta, não tem nada, cara. Bonito é tu, né, ô. Olha, sou gostoso, Becker. Cheiroso. Quer dizer, nem tu. Também. Não, não. As vezes o cheirinho de bunda canta. Só uso o Black. Black e Niver. Eu só uso o Becker? Black e Niver. Caramba, que legal aqui, tá? Tem um cara comigo. Ah, cara. Aqui onde eu tô, não dá pra pular. Ah, não. Eu não acredito que não saiu. Por que essa pistola tá descarregada, cara? Cara, tem uns caras aqui em cima da torre aqui, ó. Tá marcada. Tá ruxando aqui em mim na árvore. E aí, cara. Vamos? Eu tô fugindo. Voltei. Eu tava fugido. Eu tava fugido. Eu tava atrás do gás. Aonde? Eu não sei onde é. Aonde é? Aonde é? Ah, velho. Achei que tava safe já. Vai voltar? Não sei, cara. Eu tô sem nada. Eu, eu já perguntei. É pra voltar pra onde? Eu tô com o espreio. Eu consigo esperar um pouco e voltar lá. Estão tretando bem na tua frente. Mataram o Establau? Mataram. Ou o Establau morreu? Se tu quiser eu tô perto do... Não, eu vou fazer a boa. Eu vou lá pegar ele. Eu vou ficar escondido aqui. Ai, não dá pra usar. Ai, não dá pra usar o mestre. Eu pego o Regão. Eu pego? O goleiro do Corinthians ficou fudendo a cabeça do Tabo Santos com a bola Morri só pro Ricardo Segunda vez que eu erro o quadrado pra... Olha aí, tá a duas vezes, o Ricardo já foi muito bem, não foi Ricardo? Ok Se matar sozinho? É que não, eu vou descer a tirolesa e erro o botão de apertar o ar e não aperto o quadrado Não é que eu erro o botão, só não consigo clicar a tempo Cara, tá tendo uma trocação da desgraça na minha frente Cara, vai ter que correr pra caralho Vocês tem spray não aí, vocês? Eu tenho né Dá pra sair de boa E tem os outros perdidos aqui no chão, vou pegar tudinho Cai só pistola, velho Legal subir aqui em cima e agora não tem como descer Legal subir aqui em cima e agora não tem como descer Legal subir aqui em cima e agora não tem como descer Ah, isso tu foi burro né, Becker, porra Para de travar, Jorro Saiu? Aham Mas me seguindo Ricardo aqui mesmo É É que eu vejo esse empolvô Tem o caminhão mesmo? Tem o caminhão mesmo? Nossa, trocação na cidade Muita trocação As vezes tem a trocação né, só um atirando Cara, se eu te contar pra vocês que tem um trio com um bote na minha frente, se ele me ver eu tô fudido Não tem, deixa eu ver Não tem, deixa eu ver Não tem, deixa eu ver Eu não matei Parece que o bote morreu O que é o bote? Ela teleportou Ah tá Eu vou lutar aqui, mas eu tentei por aqui Aquela coroa tá bugada, pra mim ela disse que tá no céu Só que tipo, no céu não tem como ela tá Deve tá ali ó Deve tá em cima do prédio, tá ligado? Deve tá em cima do prédio, tá ligado? Não né? Nossa, a safe tá longe pra caralho Tem que passar pela mega cidade Vai vir por aqui pelo canto ó Tem cara na minha esquerda atirando aqui Cara invisível aqui, deixa eu ver Deixa eu ver o cara invisível, eu atiro Tô vendo Tá só saindo a falesquinha do pé É difícil aí que elas fazerem isso Tem cara nas nossas costas aqui Eu sei Pegar a motoca Olha aí, eu falei? Falei Pegar a motoca da motoca daqui Me bate, bate em mim, bate em mim, bate em mim Não que tu toma dano, porra Porra, se fuder Tem que até me acessar meu filho Vai boneco, pequenininho Tô bom Tô bom Xobló, tem até pistolinho da horada aqui que tu tá gostando também Vê se tem alguma coisa de cura aí pra mim Não lembro, tem Xobló Não, tem não tem não, porque só tem arma Não, porra, na casa não... Não, sim Na casa também não tem não Na casa também não tem não Tem que achar o javalinho Tem que ir pra safe também, o safe é aqui, ó Que isso? Ah, me tacou pra fora Cara Eu até não lembro não Nem lembro demais onde eu marquei, fi Caralho Ah, não sei se eu chego não, tá Quem errou? Ah, acho que eu chego Ah, chega, Ricardo Chega tranquilo, dá pra ir Ah, e os carros ali, porra Transformers, Xobló Pelo morrinho aqui dá pra ir, vem deslizando Os caras tão tacando coisa lá Vai que já tá na safe Não, não vai querer gosto Eu matei o cara com bumerangue, Ricardo Matei e finalizei, morri, mas matei Tomar no cu Achando que ia virar um morango Desenhei a parte Diminui um pra vocês A gente ficou muito mal localizado Ah, agora já Agora já Você morreu pra alguém, cara? Eu morro pro gás Não, eu tava morrendo pro gás Daí o cara veio e me matou Nossa Vamos fechar por hoje? Fechou lá onde nós caí Não Não É isso Tô falando de Jogar mais uma ou Essa última Um bardzo Ficou lá onde eu vou Ficou lá onde você está É isso Ficou lá onde eu vou Eu vou para a minha volta Muitos Eu vou me ver Nem Eu vou me ver Esse foi A gente E Transcrição e Legendas por Quintena Coelho